Não balanceada e balanceado. Isso dá origem a muita bafafá, muita conversa e muito bate-boca em áudio. O não balanceado são conexões de áudio das mais comuns que são usadas, que nós usamos. São para aplicações normalmente não profissionais, porque as aplicações não profissionais caseiras, elas demandam fios que interligam equipamentos bastante curtos. Porque são coisas que ficarão instaladas na sua casa e você raramente tem uma parede assim com mais 6, 7 metros. Então, normalmente as ligações são curtas, com menos de um metro, um metro e pouco. Os cabos que interligam os nossos aparelhos são um metro, um metro e pouco, 80 centímetros. E por conta disso, não se precisa de nenhum recurso especial. De redução de ruído nessas conexões. Já as conexões balanceadas, que as pessoas confundem muito com o Canon, porque são esses tipos de conectores da Canon, que tem 3 pinos dentro. Mas não tem que se fazer um balanceado, você não tem que necessariamente usar pinos Canon. Então, tomadas do tipo Canon, você repara que você tem um plugue P1, né? Esse plugue grande é chamado P1, macho, porque tem um peru, né? Uma projeção. E você repara que você tem 3 conectores, 3 pinos. Isso pode significar que você vai usar esse cabo, esse conector, para um estereofônico, onde você colocaria o terra aqui, o canal esquerdo e o canal direito aqui. Quer dizer, o mesmo cabo, o mesmo conector. Ele pode ser usado em várias finalidades. Eu posso, nesse conector aqui, eu posso trafegar com sinal, por aqui nessa pontinha, som, aqui terra. E aqui eu posso trafegar alguns volts, 3 volts, 10 volts, para alimentar, alimentar, por exemplo, uma cápsula de eletreto de um microfone. Eu posso botar aí, o que eu bem entender. Eu posso colocar aqui, som de microfone, som de alto-falante e o terra. Quer dizer, um mesmo conector, ele pode ser usado para N, mas uma finalidade. Você não pode chamar esse conector aqui de estéreo. Também você não pode chamar ele de balanceado. Depende da aplicação. Já esse aqui, tem apenas duas conexões. É a ligação tradicional, chamada não balanceada. Ela é usada também em guitarras. A guitarra, até da guitarra ao amplificador, normalmente, as distâncias percorridas são pequenas. No máximo, 5 metros, 6 metros. Quando, ligações profissionais, de repente, você tem um controle, uma banda, você tem um controle que está a 30, 40 metros da banda, recebendo sinais de microfone, sinais de... de guitarras também, sinais de captador de guitarras e uma metragem muito longa. Qual é a preocupação com a metragem muito longa? Quando você tem a metragem muito longa, você tem fios elétricos, sejam eles blindados ou não blindados, eles são suscetíveis a receber interferências. No ar atmosférico, você tem milhares de ondas de rádio, são todas invisíveis. tem a onda da frequência da rádio Band, da rádio Olímpia, da rádio Chumbreca, da rádio Cacique, da rádio da cidade de Botugatu, da rádio da cidade de Paranavaí. Você tem sinais de satélite, sinais das emissoras de televisão, sinais de rádio comunicação, sinais de rádio amadores. zumbidos emitidos pela linhas de transmissão de energia elétrica, aquelas linhas altas, que tem umas bolas no meio dos balões, parecem uns balões, e aquelas torres bem compridas, gigantescas, levando energia elétrica. todos esses dispositivos são fontes de interferência. Os sinais da rede elétrica são sinais de alta potência alternada, são tensões altíssimas e também correntes altíssimas, que trafegam naquele, naqueles fios, porque estão levando energia a uma determinada cidade. é sabido que quando passa-se uma tensão alternada, uma energia alternada, num condutor elétrico, em um condutor elétrico, você tem um campo magnético irradiado em volta desse condutor, igual em fase, ou seja, idêntico, simplesmente numa nova modalidade de energia, que deixa de ser elétrica, passa a ser eletromagnética, passa a ser magnetismo. Isso viaja no espaço da mesma forma que viaja no espaço o sinal das estações de rádio, o sinal dos celulares, das rádios AM, das rádios FM, das teleemissoras de televisão, dos rádios de rádio amadores, dos rádios da polícia, enfim. E inúmeras de interferências industriais, ligamentos de motores, tchum, 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 milhões de interferências estão lá, tchum, zumbidos. Então, essa é a grande preocupação das linhas de transmissão, ou seja, dos cabos que transmitem a energia sonora, no nosso caso, de um ponto ao outro, de um lugar para outro lugar. quanto mais longo for essa sua transmissão de sinal de um ponto para o outro, maior comprimento de condutores elétricos de fios formando cabos, cabos é a conjugação de fios, então, se você tem dois fios juntos, fazer uma malha, blindagem, e um fio de dentro, ou um conjunto de fios coloridos, a gente passa a chamar de cabo, o cabo é o conjunto de fios somatório de fios, conjunto de fios, a união de vários fios juntos num só condutor, passa a ser chamado de cabo, cabo é constituído de muitos fios, dois ou mais fios, dois ou mais condutores elétricos. Quando você tem um grande comprimento, esse seu cabo, ele também age como antena, da mesma forma, os fios elétricos, quando eles são percorridos por energia elétrica, eles transformam energia eletromagnética em volta deles e irradiam pelo espaço, essa energia irradiada no espaço, ela entra e é captada nos fios, nos seus cabos de som, eles agem como uma antena captadora, onde a onda eletromagnética ao cruzar os seus cabos coaxiais, ao cruzar os seus fios de ligação, haverá de ser um pouco transformada agora em eletricidade, portanto, os cabos compridos formam uma antena que é um transdutor, transdutor é um elemento que muda a modalidade de energia de eletromagnética, no caso, para elétrica, essa energia ela trafega junto do seu som e ela pode ter um tamanho, uma amplitude, uma intensidade tal que afete bastante o sinal de áudio, introduzindo no sinal de áudio, acompanhando o sinal de áudio, uma quantidade bastante grande de ruídos e interferências, ruídos de fontes interferentes, aqui você tem o diagrama do sistema não balanceado, esse é o sistema mais comum que nós usamos, em todos os amplificadores de som, caseiros, domésticos, paionia, irmã, todos esses aparelhos receíveis, pré-amplificadores, essas coisas todas que nós usamos, os não profissionais, os caseiros, todos eles, funcionam com sinais não balanceados, é bom a gente tomar um pouco cuidado com os termos, esse balanceado quer dizer equilibrado, você vê aí uma fonte origem de sinal na esquerda, está tudo escrito destino de sinal, estou transmitindo algum sinal, pode ser de um pré para uma potência, pode ser de um microfone para uma mesa de mixagem, de mistura, pode ser de um de uma guitarra para um amplificador, o sinal virá de trafegar por um condutor, que é o condutor central dos cabos blindados, e em volta você tem a blindagem, que aqui você vê como terra, essa blindagem é aquela malha que tem em volta do cabo, ela serve como blindagem evitando que de certa forma os sinais interferentes cheguem ao condutor vivo, interno e mais importante, aonde de fato o som haverá de trafegar, no entanto sempre existe uma captação de ruído, a blindagem que evita que o seu sinal interferente chegue no condutor central, realiza o seu trabalho de atrapalhar a entrada dessa interferência no sinal central, reduz violentamente a entrada do sinal interferente no condutor central, no entanto ela, a blindagem capta ruído, ela, a blindagem capta ruído também e ela como faz parte do sistema ela vai transferir esse ruído para o destino do sinal, então o sistema não balanceado o convencional o dos aparelhos caseiros o sinal dos pré-amplificadores amplificadores de potência os conectores que nós chamamos de RCA as conexões da maior parte das conexões P2 também P2 mini né P2 micro essas coisas normalmente são não balanceadas mas como eu expliquei para vocês elas podem ter outras funções elas podem levar voltagem para microfone o outro pino pode ser energia para iluminação e o outro pino pode levar uma voltagem negativa para armar um relé ou comando de relé enfim não tem que necessariamente ser áudio não balanceado e ou áudio balanceado você pode mandar através de cabos qualquer tipo de sinal e e os conectores podem servir a diversas finalidades um conector P1 de guitarra ele não tem que necessariamente estar ligado a guitarra eu posso ligar o meu pré a minha potência com esse cabo se eu quiser eu posso usar um conector desse numa caixa de som para levar som para minha caixa em meio daqueles terminais rosqueáveis onde você coloca o fio vermelho e preto na caixa de som você pode ter um plug desse um plug P1 enfia no buraco bota uma fêmea na caixa sabe um tipo de conexão desse tipo você até pode fazer isso é meio perigoso porque na entrada você pode criar um curto quando você enfia o plug você pode criar um curto do vivo do terra no próprio conector é perigoso o conector Canon você pode se você quiser porque ele quando atraca quando ele enfia ele tem um pino trava você pode botar um conector Canon numa caixa de som para o conector Canon ser um conector de alto-falante de som de saída de alto-falante som de alto-falante som preto e vermelho fio preto e vermelho ligado num conector Canon injeta na caixa o conector Canon ele não tem que ser para isso eu posso usar o conector Canon o que eu quiser posso usar o conector para mandar som para a caixa posso usar som de baixo nível e alta impedância entre pré-amplificador e amplificador de potência eu posso usar Canon de microfone para a mesa de mistura eu posso usar Canon para a finalidade que eu quiser ele não nasceu para isso ou para aquilo ele é simplesmente um tipo de conector com três pinos o Canon três pinos essa que faz a diferença você tem aqui o Canon ele usa geralmente três condutores uma blindagem externa às vezes uma uma folha de alumínio para blindar melhor porque entre as malhas entre os fios de malha que fica em cima você não cobre todo o cabo interno nesse caso tem dois fios internos aí você diz isso pode ser esquerdo e direito pode pode ser positivo de alimentação negativo de alimentação eu posso usar isso para transmitir transferir de um ponto para o outro energia mais 20 volts menos 20 volts e terra transmitir energia por exemplo de uma fonte que eu bote o amplificador eu faço a fonte separada eu posso usar um conector Canon para levar mais menos e terra da fonte até o gabinete do amplificador você pode usar o que você quiser a tua a criatividade não tem limite e aqui é o conector P1 que ele usa só o terra a blindagem e o fio vivo os sinais balanceados que as pessoas confundem com sinais que tem que ser usado o conector Canon são conexões profissionais veja bem são profissionais onde você tem interligações com muitos metros 50 metros 100 metros 70 metros onde haverá muita perda muita captação de energia de energia interferente então que recursos eles usaram usaram um tipo de codificação um tipo de preparo do sinal de áudio na origem do sinal e no sinal destino no lado do destino existe também um circuito especiais para receber o sinal que ele é codificado de forma diferente os sinais balanceados eles geralmente eles vão 180 graus fora de face o que quer dizer que é um invertido em relação ao outro você está vendo aí dois sinais 180 graus um invertido em relação ao outro o que faz é na origem do sinal o sinal é processado vai para um circuitinho integrado que te dá ou o componente discreto que te dá dois sinais um virado para cima e outro virado para baixo esses sinais vão trafegar no conector por exemplo no canon não tem que ser canon mas é muito usado o canon e por isso ele passou a ser chamado de conector balanceado típico né bom esse tipo de codificação é interessante porque ele manda dois sinais com fases invertidas uma em relação ao outro mas te manda dois sinais e aqui você vê a fonte origem sinal de áudio destino sinal mais sinal menos ele manda um sinal dessa fase e na fonte na origem do sinal de áudio há um processamento entra num circuito integrado ou componente discreto que inverte o sinal então ele trafega naqueles dois condutores centrais do cabo balanceado esse cabo balanceado pode ser um cabo estéreo ele pode estar transmitindo canal esquerdo direito som esquerdo direito não necessariamente invertido em fase como você vê aí quer dizer o cabo de três fios ele não tem que ser necessariamente um cabo balanceado ou um cabo equilibrado ele pode ser um cabo estéreo você manda o sinal nas duas fases ou seja você manda dois sinais um virado para lá outro virado para cá trafegando dentro do cabo existe uma blindagem externa que capta ruído também essa blindagem não é suficiente para impedir que as interferências cheguem nos condutores e principalmente que nesse caso nesse tipo de ligação balanceada você utiliza comprimentos maiores então você não precisa disso para a sua montagem audiófile caseira porque as distâncias são insignificantes você não terá grande problema então você não precisa desse preparo todo não precisa dessa codificação não se usa os fabricantes nenhum usa balanceado a não ser os mais sofisticados os profissionais os mais caros que usam essas codificações especiais de sinal normalmente audiofilia uso caseiro não demanda esse tipo de conexão porque depende de um codificador um circuito integrado circuitos especiais para inverter o sinal original da sua fonte sonora para transformá-lo em sinal balanceado ou equilibrado esses cabos muito longos por serem muito longos são antenas mais eficientes e captarão muito mais ruídos atmosféricos interferências elétricas de motores elétricos ruídos de contactores interruptores chaves ruídos zumbis de todos os tipos zumbidos de máquinas de rádio de tratamento rádio tem milhões de tipos de máquinas aplicação raio-x de máquinas para tratamento de medicina isso tudo irradia sinais no ar bom eles enviam esse sinal fora de fase invertido quando chega no destino existe um circuito integrado que tem uma entrada positiva e uma entrada negativa ele soma esses dois sinais invertendo um deles isso traz uma certa vantagem porque você acaba transmitindo um nível de áudio maior mais volume mais intensidade você manda dois sinais iguais invertido um em relação ao outro que depois ao se restabelecerem eles se somarão então se você tem o sinal de um volt de um lado e um volt do outro você tem depois de somar dois volts de áudio isso é conveniente até por conta das perdas por resistência elétrica pela grande metragem do cabo tem também a contrapartida que você dois condutores que travegam juntos eles são dois polos de um capacitor aonde você cria um sistema como se tivesse ligado um capacitor em cada um desses fios para uma blindagem de terra e de um fio para o outro ou seja capacitores drenam altas frequências ou seja essas conexões longas elas podem resultar em um pouco de dreno de frequências mais altas e por isso em alguns casos específicos eles fazem uma pré-ênfase dando um pequeno aumento nos agudos considerando essa perda que haverá de acontecer pelo tráfego do áudio dentro desses cabos ao chegar ao chegar na origem no destino do sinal de áudio ele se oferá uma d-enfase que é uma redução desses agudos pré-enfatizados na medida e na proporção daquilo que foi pré-enfatizado você agora desenfatiza ou reduz é o d-enfase para restabelecer as tonalidades originais o grande pulo do gato dessa história toda é que quando você entra nos operacionais nos inversores nos somadores você tem na saída o áudio reestabelecido com um nível mais alto mas você também elimina o ruído porque o ruído ele ele tem a mesma fase ele é igual interfere em todos os fios do sistema do cabo e igualmente na mesma fase só que quando você inverte você inverte o ruído você soma os canais nos inversores soma os sinais de áudio mas você inverte os ruídos quando os ruídos estão invertidos os ruídos captados num fio e no outro é invertido e eles se unem eles se anulam então isso é um apagador de ruído a conexão fica muito menos ruidosa é conexão de baixo ruído apesar desse fio antena gigantesco de 30, 40, 50, 60, 70 metros é esse cabo longo que interliga dois conectores vamos dizer canon não tem que necessariamente ser tá mas vamos dizer conectores canon então é vantagem para você utilizar um conector canon em áudio caseiro doméstico nos nossos amplificadores DX e outros amplificadores não porque a distância que tu vai usar é tão pouco significativa que não precisa desse aparato todo e você teria que no seu pré-amplificador codificá-lo com sinais mais e menos e no seu amplificador de potência na entrada dele teria que ter um circuito adicional um operacional um amplificador operacional aqueles integradinhos para você juntar esses sinais novamente dependeria desses interfaces a serem construídos montados e projetados na entrada de um amplificador de potência e na saída de um pré-amplificador ou na saída de uma mesa de mixagem que teria lá os conectores do tipo canon que são os mais comumente usados para sinais balanceados então você vê tem escrito bal bal significa balanceado você tem as fêmeas canon aqui de três condutores vai um sinal o sinal mais numa fase sinal menos e vai o o terminal de terra vai a blindagem você vê que tem plug aqui P2 também bal balanceados também ou seja são plug de três contatozinhos vai o sinal positivo sinal negativo e o terra e você sabe que seus sinais domésticos da sua casa não tem positivo negativo e terra eles tem só sinal vivo e o terra ou seja positivo e terra você não tem um sinal invertido no seu pré-amplificador no seu amplificador de potência não há por que você usar um conector de três pinos quando tu precisas de apenas dois nem é necessário um conector tão caro assim já que um RCA sempre funcionou há mais de cinquenta anos que ele funciona nos setenta anos ou oitenta anos sem problema nenhum RCA é a Radio Corporation of America primeiro que criou esse tipo de conector de tomada então a saber amigos sistemas balanceados eles são específicos para o uso profissional eles são mais caros eles precisam ter circuitos adicionais no pré e no potência ou na mesa de mixagem ou na saída do microfone tem que ser o sinal balanceado saída do microfone entrando numa mesa de mixagem ou de mistura ela tem que ter entradas balanceadas na mesa de mistura da saída da mesa de mistura para outros equipamentos também terão que ser feitos com balanceados é melhor para áudio sim para áudio profissional para comprimentos muito longos de cabos de ligação sim é melhor porque como eu te disse reduz o ruído por conta desse processamento eletrônico que considera as fases do sinal uma virada para cima até virada para baixo deve-se usar isso nos amplificadores DX e nos outros amplificadores não não é necessário a não ser que você queira colocar no amplificador DX uma fonte de sinal que esteja a 100 metros de distância do amplificador de potência aí você terá que na entrada do amplificador DX colocar um circuito somador um integrado operacional para somar juntar essas duas fases e na fonte sonora na origem você vai ter que ter também um dispositivo para pegar o som e tirar uma cópia desse som invertido uma cópia negativa invertida em polaridade sabe uma cópia vamos dizer assim espelhada invertida então existem muitos mitos que envolvem a audiofilia e as pessoas querem demonstrar uma certa importância um conhecimento especial e dizem não eu só trabalho com um balanceado olha tem muita baboseira nessa história toda para audiófilo uso caseiro dentro de um apartamento não precisa disso isso é para instalações profissionais aonde são necessários correr com 50 70 80 30 metros de cabo não é para você ligar o seu pré o seu potência ali entendeu do primeiro andar de uma estante para o segundo andar de uma estante entendeu do lado esquerdo de uma mesa para o lado direito de outra mesa entendeu de baixo do rack para cima de um rack entendeu não faz sentido então é isso que eu preciso dizer para os senhores no uso doméstico você pode ignorar essa história de canon essas coisas profissionais não é para o seu uso doméstico caseiro a não ser que você compre microfones balanceados aí você vai ter que ter todo um sistema balanceado ou vai ter que ter uma fonte phantom supply que se chama fonte que alimenta o seu microfone microfone que é alimentado microfone condensador e ali na própria fonte você pode ter a conversão para saídas RCA saídas comuns RCA ele pega o microfone que usa conector canon balanceado plack entra ali e já te oferece numa saída saídas de linha com conector de fêmea RCA tá certo amigos eu espero que isso seja um pouco útil para vocês na verdade isso é uma tecnologia altamente baboseira para o nosso uso residencial audiófilo caseiro isso é para os profissionais é para gente de estúdio gente de sonorização de grandes palcos não é para o nosso uso caseiro de cabos curtos só se usa balanceado para cabos muito compridos compreende? um abraço para vocês